Esse apagador de lousa é um produto destaque desta loja. Então o vocabulário que aparece aqui, sono, significa esse, isso aqui é um adjetivo indicativo. Então ele vem logo antes do substantivo, ok? Ele demonstra esse alguma coisa, indicando. Kokubankeshi, apagador de lousa. Pessoal, kokuban, que aparece aqui, é lousa, quadro negro, ok? E keshi significa borracha, apagador, o ato de apagar. Então kokubankeshi significa apagador de lousa. Você pode entender isso aqui como uma frase pronta, que kokubankeshi é o apagador de lousa. Então a gente tem a palavra toten, que significa esta loja. Significa literalmente esta loja, é uma palavra para isso. A gente vai ter medama, shohin, produto em destaque. Ou então produto em venda especial, produto de vitrine. Sabe aquele produto que a loja está dando destaque, aquele produto que está sendo carro-chefe da loja? É exatamente esse sentido que medama, shohin vai passar. Esses dois primeiros kandis aqui, medama, eles significam globo ocular. Significam seu olho mesmo. E shohin é produto. Então é literalmente o produto que vem aos seus olhos. É o produto da vitrine, sabe? O produto de destaque. É esse o sentido dessa palavra. Podem tratar como uma palavra só. Medama, shohin, produto de destaque. Então a gente vai ter a primeira parte da sentença. Como eu falei para vocês, sono é um adjetivo indicativo que vem logo antes do substantivo que ele está indicando. Então esse apagador de lousa, sonokokubankeshi, a gente vai ter a partícula ao A demonstrando o tópico. Falando sobre esse apagador de lousa, quanto esse apagador de lousa, no que diz respeito a esse apagador de lousa, Toten no medama, shohin, desse produto destaque desta loja. Toten no medama, shohin, produto destaque desta loja. A partícula no, um dos usos dela é demonstrar uma relação de posse. Então se a gente tem aqui Toten, que significa esta loja, e a gente tem medama, shohin, que significa o produto destaque, E eles estão ligados todos pela partícula no, desse jeito aqui, a gente vai ter que Toten no medama, shohin, é o produto destaque da loja, ok? Desta loja aqui que eu estou falando. Então esse é o sentido da partícula no, atribuir a posse. É um produto destaque? De que contexto? De que loja? Desta loja aqui. Então Toten no medama, shohin. E ele termina com o desu, que a gente pode entender aqui como o é. Ele simplesmente classifica a frase como afirmativa. Então a gente entende isso como o ser do nosso português muitas vezes, e é o sentido que você pode entender desse desu aqui. Então o que ele está falando é que esse apagador de lousa é desse produto destaque desta loja. Toten no medama, shohin. Então essa aqui é uma das estruturas mais simples de frases, que é falar que isto é alguma coisa. Falar que A é B. Falar que, por exemplo, Matsumoto-san wa sensei desu. Matsumoto é sensei, é professor. Vou colocar aqui é professor. É uma das estruturas de frases mais simples que existem, que é você classificar alguma coisa como tópico através da partícula lá e falar que essa coisa é uma outra coisa, através do desu. Então falando aqui que Matsumoto, o nome Matsumoto, ele é professor, ok? Então é uma das estruturas mais simples de frases que a gente pode entender. É o que aparece aqui.